Em 1970, já com Costa Gomes como comandante-chefe, a zona militar leste de Angola torna-se o principal palco do conflito. Costa Gomes centrou o esforço de guerra naquela região onde atuam os três movimentos de libertação e lançam uma audaciaosa operação para conseguir o apoio da UNITA na luta contra o MPLA e a FNLA, a Operação Madeira. Estratégicamente resultou porque foi de tal maneira que o general Petrículo Rodrigues, e com o apoio do general Costa Gomes, que era o comandante-chefe na altura e quem dava cobertura a esta ação, praticamente conseguiu eliminar todas as bases da FNLA e do MPLA no interior de Angola e em toda a frente leste. A operação desenrolou-se com o conhecimento da PDGES, do Governador-Geral e do Ministro do Ultramar. Savimbi aceitava lutar ao lado dos portugueses e, em contrapartida, obtinha inúmeras vantagens para o seu movimento, incluindo a assistência de armas. A partir desse entendimento, o Savimbi passou a beneficiar de assistência médica militar, medicamentos militares, médicos militares. Há uma altura em que ele tem que ser operado e é transportado de helicóptero para um hospital do Luso. As armas eram armas fornecidas pelas nossas tropas. G3, armas militares, portuguesas, as mesmas que utilizavam os nossos soldados. O Lato vivo de pessoal que participou em operações incobertas, como seja o financiamento do Savimbi. Portanto, o Savimbi, durante muito tempo, foi financiado pelas Forças Armadas Portuguesas. E a maneira que as Forças Armadas Portuguesas tinham de o fazer só poderia ser através de instituições semelhantes como esse fundo. E a maneira que o Brasil continuem está em sites para o Brasil.